Buraco aonde, Iago? Lá, mano, no negócio que a gente pôs. Ai, meu Deus, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Corre, 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 corre. Ô, Kroon! Que isso? Quem tá me chamando? Dá uma chegada aqui na vila. Meu Deus do céu, olha o Iago, mano. Que que aconteceu dessa vez, velho? Você brigou com o Village, eles tão querendo te atacar, me conta. Chega aí, mano, olha essa placa aqui, cara. Cuidado, Herobrine assolta a procura de ferro. Ah, já sei, você tá me trolando, né? Você que colocou essa plaquinha aqui só pra me zoar. Tô não, porque... Por que que eu vou te trolar, Kroon? Fala pra... Ô, que isso, Herobrine tá ali? Que isso, que isso? Não, né, isso aqui é só o ninja da vila. Mas vamos dar uma procurada aqui na vila pra ver se a gente acha mais informações sobre esse Herobrine assolta aí. Tá bom, pode ser, pode ser. De novo, a mesma placa, Herobrine assolta a procura de ferro. Ué, será que isso aqui é? Ó, outra placa aqui. Tiago, eu tô começando a acreditar e ficando preocupado, velho. Cuidado, Herobrine... Será que é os villagers que tá pondo essas placas aí, Kroon? Eu tô achando que é, pra poder avisar a gente, né, pra correr. E o ferreiro, mano, será que ele tá bem? Deve tá cheio de ferro, né? Esconder os ferros dele. Então, vamos fazer o seguinte, Tiago. Vamos fazer uma corrida até o baú do village. Mas, enquanto isso, galera, eu também tenho um desafio pra vocês que estão assistindo o vídeo. Que vai ser o seguinte, vocês vão ter que deixar um joinha e comentar ferreiro aqui nos comentários. Antes da gente chegar lá na casa dele e abrir o baú pra ver o que que ele fez pra esconder os ferros dele. Fechou, Iago? Fechou! Fechou, mano! Então sim, bora, galera. Um, dois, três e... Valendo! Bora, Iago, bora pra casa do ferreiro. E a galera deixa o like. Vamos lá, vamos lá. Cadê, cadê? Ai, o baú. Ih, ele trancou o baú dele, velho. Eita, nós, sabe? Aí deu no pé. Trancou o baú e deu no pé. Verdade, ele deve ter tirado tudo que tinha dentro do baú e vazou. Ah, aqui, não tem nada? Não tem nada, não tem nada. Por enquanto, não. Será que tem alguma coisa na lava, escondida? Acho que não, né? Porque senão, ele não deve ter esses negócios de esconder coisa na lava, né? Ele é só um ferreiro, né, mano? Hum, então fala tu. Mas, ô, Iago, eu tô pensando no seguinte. Não dá pra gente ficar aí morando aqui com medo do Herobrine chegar e pegar os ferros na nossa casa. Você concorda comigo? Também acho, também acho, também acho. Então, o que que você acha, ó, da gente fazer uma armadilha pra ele? Que aí, ó, como ele tá à procura de ferro, a gente vai mostrar um monte de ferro pra ele. Só que aí a armadilha vai acontecer quando ele cair e a gente coloca, tipo, um, um, não sei, uma camada de grama em cima, tá ligado? Pra ele poder cair embaixo. Ah, saquei lá. Legal, legal, legal. Mas aí, e a gente vai, a gente vai fazer uma armadilha, um arapuca pra ele? Arapuca, isso mesmo que nós vamos fazer. Eu tive uma ideia genial. Que nem eu tava te falando, a gente vai precisar primeiro de uma picareta de toque suave pra poder pegar o ferro do jeito que ele tá na caverna. Você me entende? Entendo, entendo, sim. E como a gente pode fazer isso? A gente pode comprar uma picareta dessa? Você tem alguma ideia do que que a gente faz? Eu, não, não. Eu sei como é que faz uma picareta de toque suave, só que sem livro de encantamento. Bom, é melhor, né, porque senão a gente já tem que procurar livre, papapê. É, aí é muita teta. Eu só preciso de uma picareta de ferro e duas camuflagens e uma lã. Uma picareta de ferro, duas camuflagens e uma lã. Ó, eu já sei, eu tenho ferro aqui um pouco assado, a gente pode fazer uma tesoura e aí a gente já pega a lã agora. Então, eu preciso de uma picareta sem uso, zero bala, zero bala. Ó, então a gente pode pegar, aqui deve ter umas duas, ó. Aí, ó, pode pegar uma já pra você também, ó. Pera aí que eu vou só tirar aqui a roupa da ovelinha, coitada. Ovelha, com licença, tá muito calor, tá? Eu vou te ajudar. Aí, ó. Pronto, ó, pode pegar já. Agora, Iago, a gente precisa de duas camuflagens que você falou? É isso, duas camuflagens. Então, aí você já sabe, né? Vamos ter que enfrentar o quê? Vamos ter que enfrentar o, sabe quem? O Alien! O Alien, né? O Alien, o Alien, o Alien. Então, já equipa aí que os bichos estão ficando bravos hoje em dia. Você sabe que eles estão fortes pra caramba. E espada, não esquece sua espada, hein, mano? Senão vai ficar... Vou pegar, vou pegar. Só um momento aqui. Beleza. Simbora à procura de alienígenas por aqui perto. Vamos lá. Ó, precisa de quantas camuflagens? Ahn, quantas camuflagens? É duas só, duas. Duas? Ó, vamos lá então. Vamos caçar aqui algum alienzinho próximo da gente. Cuidado com o barranco. Relaxa que esse barranco aqui, cara, eu... Achei! Achei! Pega ele! Pega, pega ele! Pega ele! Ajuda a vaca! Ajuda a vaca! Ajuda a vaca! Ajuda a vaca! Abduzindo a vaca! Não! Abduzindo a vaca não, meu amigo. Ela é desse planeta. Respeita a vaca, mano. Respeita a nossa vaquinha, mano. Respeita a nossa vaca. Você tá achando que é o quê? Você chega assim e sai abutindo as vacas aqui do meu planeta? Tá louco? Aí, água. Caiu uma camuflagem já, mano. Ó, já achei outro. Peraí aqui, ó. Cadê o outro? Tá atrás da outra vaca. Tá atrás da outra vaca. Ah, acho que eles estão querendo leite. Ah, não. Ó, tem outro ali ainda. Vamos enfrentar só mais esse, mano. Que a gente não precisa de mais. Então, toma. Vem, 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 cabeçudo. Ô, tamanho da cabeça do bicho, mano. O bicho é cabeçudo que só... Toma, mano. Nossa, que agora deu um tapa nele. Ó, tem outro alicrônico. Então, deixa esse lá, mano. Melhor a gente só pegar outra camuflagem aqui e a gente já manda bala lá na picareta. Ó, eu vou jogar churiquinha aqui, ó. Não quero isso, não. Isso, pode jogar fora. Isso aí não presta pra nada. Tá, agora é lã... Tá, picare... Acho que fechou, fechou. Acho que fechou, ó. Agora, então, tem que ir pra crafting table, né? Pra você montar isso. Crafting table. Crafting table. Então, vamos lá. E aí, a gente depois, mano, a gente já vai ter que entrar na caverna pra poder pegar ferro, né? Que a gente vai precisar de muito ferro pra atrair a atenção do Herobrine, tá ligado? Do Herobrine, mas, velho, você sabe fazer a armadilha? Sei. Já tive uma ideia também enquanto a gente ia lá. Que lembra que eu falei da camada de grama? Então, dá pra gente construir uma que eu sei com grama e graveto, velho. É facinho. Cadê a... Ah, peraí, peraí. Deixa eu fazer aqui. Manda bala, que eu tô de olho aqui pra ver se não aparece no Herobrine a procura de ferro. Foi, 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 foi. Fechou, fechou, fechou. Fechou! Deixa eu ver, deixa eu ver. Manda aí. Deixa eu ver. Como é que chama isso aqui? Picareta de toque suave, silky touch. É isso mesmo, garoto. O Iago é muito bom, muito bom. Ah, você me respeita, velho. Ó, vamos lá pra caverna, então. Toma essa picareta pra você de presente. Pra que você me deu a picareta velha? É pra você ficar segurando ela aí, ó. Caso precise de quebrar alguma pedra, entendeu? Ai. Ó, vamos lá. Acho que aqui é melhor caverna pra gente pegar ferro. Tu, 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 tu. Cadê ferro? Ih, tem aranha. Ferro. Muita aranha. Mas por que a gente fez a picareta de silky touch? Pra poder pegar o ferro, né, Iago? Pra pôr na parede. Uai, mas com a picareta normal não dá pra pegar o ferro também? Ah, é verdade, né? Só que eu não sei se vai ficar igual, né? Às vezes o Herobrine percebe também que tá meio espelhinho. Ah, ah, sim, sim, entendeu. Quando o minério foi quebrado, tá ligado? O Herobrine é um cara inteligente, mano. É verdade. Eu não sei, sabe por que eu nunca prestei atenção se realmente muda, cara? Eu nunca prestei atenção, mano. É, vamos fazer o teste agora, ó. Ó, vou quebrar agora. Vamos comparar, então. Você pega um aí, ó. Pega um aí e vamos pôr um do lado do outro. Vamos pôr um do lado do outro. Põe aqui, põe aqui pra gente ver. Ó, joga aí. Vai pôr no chão? Vou pôr aqui, ó. Nesse daqui, ó. Então vai, põe. Ah... É, a gente não consegue ver muita diferença. Mas vai saber se o Herobrine... Mas eu acho... Ó, eu acho que esse que você pôs, ele é mais escuro que o que eu pus. Presta atenção. Mais escuro? É mesmo. Tá vendo? O que eu pus é mais claro. Tá vendo, mano? A gente... Nossa, se a gente não tivesse feito a picareta, o Herobrine ia perceber e a gente não ia conseguir fazer nada. Então dá aqui. Dá o que eu peguei. Dá, dá, dá. Toma esses aí que agora eu vou pegar só com a picareta que é nova que a gente fez. Pera aí. Dois, três. Vamos pegar o máximo que der agora, mano. Pega, pega, pega. Esse daqui a gente não pode usar. Esse daqui a gente vai assar depois. É, a gente assa depois. Ó, vamos ver. Tuf, tuf. Já tô com seis, sete. Acho que já tá bom, né? Já tem nove ferros aqui comigo. Nove, nove. Tá bom, tá bom. Agora a gente precisa fazer armadilha, né? Simbora, então. É, tesoura eu já tenho. Então vamos lá pegar a grama. Ai, caramba. Eu tenho que subir aqui. Ah, tem que pegar a grama? Sim, pra poder fazer o... Arapuca, né? O lugar que a gente vai fazer o... Ah, arapuca, arapuca. Então pega a grama. Cadê? Cadê? Deixa comigo. Ah, e graveto a gente vai precisar. Tesouro aqui, ó. Pera aí, pera aí. A gente vai precisar de graveto também. Aqui? Aí, lá atrás. 34 já, mano. Acho que já tá bom, velho. Quanto que a gente vai precisar? Ah, umas 15 eu acho que já tá bom. Tá bom, tá bom. Agora vamos pegar madeira aqui. Gravetitos da nossa árvore. Uma, duas. E eu acho que... Vou pegar tudo aqui. Vai, vamos pegar a árvore toda. Pega, pega, pega. Agora, eu já vou fazer uma crafting table aqui mesmo, pra gente não perder muito tempo. Pera aí. Tá aqui a crafting. Agora, Iago, veja como eu vou fazer essa arapuca. Ó, coloca o graveto lá. Vê lá, vê lá. Aqui em cima. E pronto. Nossa, fiz 39, mano. Se liga desse aqui. Nossa, mano. Vamos testar, vamos testar. Ó, vamos lá, vamos lá. Eu vou colocar um aqui. E quando eu pisar... Uh, a gente já cai, entendeu? Vê uma armadilha... Pera, mano. Gostei. Entendeu? Entendeu? Pera, você deixou o buraco aqui se ele passar por aqui agora. E essa corte de tebo aqui? É verdade. Ele vai achar estranho, né? Ó, você não tá fazendo o serviço direito. Não tá fazendo o serviço direito. É verdade, mano. O Herobrine vai perceber. Vamos deixar tudo certinho. Cadê a outra terra? Cadê a outra terra? Deixa assim. Ele não vai perceber um buraquinho, né? Então, bora agora... Deixa eu ver. A gente pode fazer essa armadilha, mano. Aqui, ó. Aqui é o lugar perfeito. Que a gente coloca o ferro na parede. E aqui no chão fica a emboscada, entendeu? Ah, então... Então, ó. Então, tá. Então, vamos quebrar aqui, ó. Como é que vai ser o ferro? Assim, mais ou menos? Isso. Vai quebrando e eu vou colocando aí, ó. Nossa, quanto ferro a gente já colocou. Ó, vamos pôr aqui, ó. Subindo, ó. Fazendo escadinha. Escadinha. Não, tem que ser realista, né? Porque senão ele vai perceber. Não, agora a gente põe... Não, 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 não. Agora tem que pôr lá em cima. Lá em cima. Acho que não alcança. Pera aí, ó. Lá em cima? Boa. Sobe, 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 sobe. Aqui, ó. Eu não tenho bloco. Pera aí. Caramba. Ai, aqui em cima. Pronto. Acho que já tá bom, mano. Senão ele vai achar muito esquisito. Ih, 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 ih. Pega a de Silk Touch e quebra uma aqui, ó. Quebra essa aqui, ó. E põe aqui, ó. Porque senão o negócio é de terra. Eu vou falar, ó, como é que tem ali, ó? Tem terra e depois tem ferro. Tá, você quer que quebra o quê, então? Essa aqui, ó. Quebra essa aqui com o Silk Touch. Aí. Agora põe ali, ó. Põe ali embaixo dessa aqui. Assim. E... Aê, garoto! Ó, agora sim. Ele vai querer vir aqui na hora, já que ele tá à procura de ferro. Então, mano... A gente tem que fazer uma arapuca bem... Bem... Como é que fala? Uma arapuca, né? Um... Não sei lá como fala. Só que a gente vai precisar de pá. Você tem alguma pedra e alguma coisa pra gente fazer? Tem, não. Vixi, então vamos ter que fazer de madeira, mano. Pera aí que a gente vai ter que quebrar muita coisa. Pera aí, madeirinho. Eu tô cavucando aqui, tô cavucando. E aí a gente faz uma passagem, Iago, um túnel direto pra casa aqui, que a gente vê quando ele vai cair, entendeu? Quando ele cair, a gente já pega e pega ele. Ah, e a crafting table, mano? Vou precisar dela aqui. Pera aí. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ó, tá aqui, ó. Põe. Boa. Agora a gente faz umas pazinhas aqui pra mim e pro Iago. Opa. Aqui assim. Ixi, vai faltar stick. Pera aí. Vai, vai quebrando enquanto isso, mano. Enquanto eu faço aquelas pássimas, gente. Uai, tá faltando stick. Pronto, agora aqui, ó. Toma pra tu, uma pá. E beleza. Agora vamos fazer o seguinte, Iago, fazer um túnel, mano. Quer saber? Um túnel que vai dar direto na casa. Vai me guiando. Que casa? Aquela casa da vila, né? Vai me guiando aí pra ver. Vai, vai, vai. Vem mais um pouco. Vem agora, vem reto, vem reto. Pra cá, pra cá, pra cá. Pera aí, mais um. Aí agora vamos pra lá. Nossa. O problema vai ser pra tampar isso tudo depois. Pois é, isso que eu tô pensando. Vai, vai, vai. Tá chegando já? Vai, vai reto, vai reto. Ih, pode ir, pode ir. Caramba, mano. Essa pá tinha que ser de diamante pra quebrar mais rápido. Pode ir mais uns sete blocos. Vai mais, vai mais, vai mais. Ixi, tá escuro aqui. Deixa eu mirar. Vai mais, vai mais. Pera aí. Vai mais. Tô chegando? Vai mais. Mais um. Mais outro. Sobe agora. Sobe, 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 sobe. Subindo, subindo. Ó, aqui tem a madeira. Pronto, pronto, mano. Boa, garoto. Ah, e você sabe fazer escadinha pra gente? Na verdade, acho que não precisa de escada, não. Relaxa. A escada é só... É graveto. Tem graveto aí? Tenho, tenho. Mas pera aí que eu tenho que arrumar isso aqui primeiro, ó. Beleza. Aí, Iago, a gente faz o seguinte, ó. Vamos tampar aqui. Chega mais. Ixi, vem cá, vem cá. E pra esse lado aqui. Tampa aqui. Aí agora a gente tampa aqui em cima, né? Pra não ficar estranho, ó. Beleza. Agora eu vou me iluminar. Ó, fizemos uma túnel aqui. Agora, bora subir, mano. Bora subir pra casa. E... Ai, ela tampou, mano. Pera aí. Agora a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. A gente vai precisar colocar o tampão, né? A grama que a gente criou. E aí a gente já espera aqui, mano. Vamos fazer... Não precisa de escada, não. Senão vai ficar muito trabalhoso. Ah, não precisa de escada, não é? Ó, pronto. Agora a gente faz o seguinte. O Herobrine vai vir pra cá pra tentar pegar o ferro. E quando ele pisar em cima dessas gramas aqui, ele vai cair direto lá embaixo. E a gente aproveita que ele vai estar aqui assustado, se entender. E a gente derrota ele. Fechou? Pô, tem mais grama aí que sobrou, que você não usou? Pô, cobre aqui, cobre aqui pra ele achar estranho, cobre. Ah, ele não vai achar. Ele só vai achar que alguém quebrou. Tá tranquilo. Então, vovó se esconde, se esconde, se esconde, se esconde, se esconde. Bora, bora, bora pra casa, bora pra casa. A gente fica aqui esperando. Onde você tá, onde você tá? Vem cá pro esconderijo. Tô aqui, tô aqui. Já vou quebrar aqui. E aí a gente espera um tempinho, mano. Será que a gente já vai? Ah, vamos dar uma olhada lá. Ih, ih! Não dá pra ver, não tem janela, mano. Vem aqui. Ah, não. Ixi, não. Ah, vou ver, vou ver. Vou fazer um buraco aqui, ó. Eu já tô vindo aqui. Vem, vem, vem. Ô, tem um buraco. Que buraco? Alguém caiu lá. Eu acho que é uma vaca que caiu. Buraco? Onde, Iago? Acho que tá no negócio que a gente pôs. Ai, meu Deus. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Corre, 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 corre. Como a gente vai fazer agora? A gente tem que enfrentar ele, mano. Espada na mão. Agora é só ação. Vamos junto, Iago. Vamos junto. Ele tá vindo, tá vindo. Nossa, ficou bravo. Ai, vai, ai, ai, ai. Aproveita, aproveita que ele tá aqui contando nós dois. Caramba, mano. Coma ele, coma ele, coma ele, coma ele. Pegamos ele no canto. Vai, Herobrine. Nossa. Caramba, ele tava rapando todos os... Meu Deus. Quanto ferro ele tinha na mão. Olha, tem ferro até espalhado aqui, mano. O cara rapou todos os ferros da vila. De todas as vilas. Mas você viu, Iago, deu certo a nossa armadilha. Por quê? A gente fez tudo direitinho, pegou o ferro do jeito certo. E olha lá, na hora que ele tentou quebrar aqui, ele deve ter caído. Ficou assustado aí na hora que a gente já chegou e derrotou ele, mano. Caramba, agora a gente foi esperto. E agora a gente vai espalhar um monte de placa aí na vila, falando, sabe o quê? Derrotamos o Herobrine. Sim, a gente vai espalhar falando. Podem ficar tranquilos, villagers, que agora a vila está a salvo. Ó, agora a gente pode tirar essas placas aqui. Não precisa ter mais medo, não. Bom, vamos tirar todas as placas. E agora, mano, bora colocar todos esses ferros pra assar, que a gente vai ter muito ferro pra poder assar aí, mano. Sim, bora. Tchau. 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 Tchau.